Olá pessoal, estamos voltando com nossos vídeos, então a gente queria só dar essa explicação e mostrar o que a gente vai fazer, tá bom? Aqui nós vamos fazer cuscuz e carne guisada, entendeu? Para comer com a carne o cuscuz, tá bom? Aqui eu vou pôr o alho. Muita saudade de vocês, tá bom? Verdade pessoal. Espero que todo mundo não tenha nos deixado. Óleo pouco, mais ou menos duas colheres, tá bom? E agora eu já pus o alho e agora a cebola. Tudo grosseiramente, certo? Por quê? Porque a gente vai cozinhar até derreter tudo. Então vai ficar bem morminho, muito gostoso de comer. O sal. Vou dar uma cebola aqui. Coloral. Pode pôr a quantia de vocês, tá bom? O que vocês quiserem. Porque aqui eu estou fazendo para nós, né? Aqui é tempero baiano. Pouco, tem gente que não gosta, mas é uma delícia, né? Estou aprendendo a gostar, gente. Estou aprendendo, né? É, estou aprendendo. E agora a carne, cortada em cubos. Mas cada um pode cortar do jeito que gosta de fazer, tá bom? É uma delícia esse prato, gente. É muito gostoso. Você tem que fazer aí, porque é simples, mas é muito bom. Aqui vai. Mais um tomate, um tomate, tá? Estava meio pequeno esse tomate, não estava grande, não. Olha, na quitanda não tem tomate bom. Aqui tem pimentão normal. E esse daqui, gente, eu não sei, alguém deve conhecer. É a pimenta de cheiro. Lindo de gostoso. É, isso aí na comida fica deliciosa. Maravilhoso. Verdade. Nós aqui não faz comida mais carne sem essa pimenta. É. Muito boa. Sempre faz. Então vamos pôr aqui. E eu vou pôr cenoura. Mas põe quem quiser e quem tiver, tá bom? É que eu tinha uma na juradeira, então eu vou pôr. Como derrete tudo, fica uma delícia. Fica bom demais. Agora eu vou mexer e a gente vai levar pro fogo e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Oi, gente, voltamos aqui pra mostrar pra vocês o nosso cuscuz e o guisado de carne bovina, entendeu? Então é assim, corta em pedaços do miúdo, a cenoura tá aqui, engrossa bem o caldo. Se vocês quiserem pôr o molho, eu pus meio sachê de molho. E é assim que fica, tá bom? Pra vocês verem. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês gostem. Nordestino conhece. É, porque é nordestino de verdade. Mas fica muito gostoso mesmo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto